O site Jornal da Cidade Online destaca Homem invade residência de General Mourão É recebido a tiros e acaba muito mal Confira essa história Um motorista alcoolizado invadiu a área de segurança do Palácio do Jaburu Residência oficial do vice-presidente General Hamilton Mourão O local fica a poucos metros do Palácio do Alvorada Onde mora o presidente Jair Bolsonaro O incidente aconteceu na madrugada de sábado, 18 de dezembro O carro vinha em velocidade incompatível com o perímetro de segurança E na contramão, segundo a Secretaria de Comunicação A equipe de segurança do Jaburu adotou os procedimentos padrões de alerta e de segurança O homem que pilotava o automóvel ignorou e não respeitou os pedidos A equipe então atirou nos pneus do veículo Parando-o imediatamente Imobilizado, o infrator foi conduzido à delegacia da Polícia Federal Onde permanece detido Que susto, hein, Mourão? Fique esperto E aí Mourão?